Oi gente, bom, meu nome é Catiúcia Brito, esse é meu canal Diário By Cate, vocês viram aqui no título do vídeo Vamos mudar da primavera a verão para o outono e inverno, então muita roupa aqui misturada, que agora eu vou tirar tudo que é curtinho de verão E vou colocar as roupas de outono e inverno, que é mais manga longa, cachecol, sobretudo, vocês vão ver, né? Quero mandar um beijo especial para minha amiga Tereza Estevam da Silva, que está sempre ligadinha no meu canal E já sabia, pelo vlog, o vlogão que eu fiz, ela já sabia que esse ano também vai ter esse vídeo mudando o guarda-roupa Todos os anos eu gosto de fazer, porque dá uma ideia para muitos, muitas brasileiras que vêm aqui para a Europa É assim que fica perdida, como eu, eu, nos primeiros anos, eu fiquei muito perdida No que usar? Então, organizando o guarda-roupa dessa maneira, fazendo a mudança de estação, fica muito mais fácil Por que? No outono e inverno, se usam manga longa, leggings, meias, tecidos próprios para o inverno Camulsa, sapato, roupas de longa, é tudo diferente Então, verão, primavera e verão é uma coisa, outono e inverno é uma outra coisa E eu, particularmente, eu gosto de mudar o guarda-roupa Algumas pessoas não fazem essa mudança Deixa tudo misturado no guarda-roupa Mas eu, particularmente, não gosto Mas, cada um é cada um Eu mudo meu guarda-roupa, mudo da Sofia e mudo do qual A Ketlin, ela mesma faz, né? Então, vamos lá Já tem uma baguncinha aqui Eu começo, gente, tirando tudo Essa blusa, como vocês estão vendo, ela é fina Mas ela tem a manga longa Então, ela pode ser usada O outono O outono é bem Já tem uma baguncinha aqui Olha, gente, isso aqui é tudo A coisa aqui é comprida Agora eu vou aqui pra essa outra parte Porque eu vou tirar os depósitos de plástico Que eu conservo as roupas, né? Não faço a troca Então, eu vou tirar as roupas de outono, inverno e irá lá E vou colocar as de verão As cobertas Como eu tava falando com vocês, ó O tecido é muito mais de lã Gente, a coisa chegou no auge crítico Aqui eu consegui colocar os jeans mais escuros Aqui eu vi arrumadinho Coloquei dois vestidos Mas a coisa aqui tá certa Essas roupas aqui De lã Eu acho que eu não vou colocar agora não Porque senão aquela parte aqui vai ficar Muito, muito, muito cheia Aí aqui eu tenho algumas calças Legs, né? Mais quentinhos Baguncinhas Muito bom Bagunça, muita bagunça Muito bom Meu Deus É isso Vou organizar a mão um pouquinho daqui a pouco Eu vou Mostro demais pra vocês Porque Muita coisa Vou deixar vocês verem aqui Vestidos Vestidos Eu agora vou organizar só os vestidos Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Então eu não vou colocar Porque se eu colocar agora Olha a bagunça Nem olhem Se eu colocar agora Vocês estão vendo aí né Já tá bem cheinho Vai até lá em cima E pra tirar roupa vai ser horrível Porque vai desarrumar muito rápido Então eu vou deixar essa parte aqui Que é o outono E as de inverno mesmo Eu vou já deixar ali preparado Que é só pra colocar quando tiver mais frio Lá pro início, finalzinho de novembro Que o frio já vai estar lascando né Aqui eu já tô sistemando Eu tirei todas as blusas Pra organizar Estirar de novo É deixar bem bonitinho Ali tem muita bagunça aí no meu Deus Ai 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 gente Todo ano é a mesma coisa Tem muita gente que não gosta nem de fazer Porque é muito trabalho Então é isso Deixa eu organizar Ali tem umas roupas Que eu não quero mais Tem até aquela blusa ali rasgada Vou aproveitar Ainda tem um tempo E já tá tudo organizado A minha parte Então é só Mais um geral Eu vou fazer aqui A de forma Já cheguei O short E Você vai falar aqui As blusas sem manga Aqui ó Aqui as blusas de frio É isso daqui De verão Eu vou colocar ali Dentro daquela caixa E as de frio Eu vou colocar Na parte do guarda-roupa dele Gente Eu tô aqui Chegou o ajudante Agora eu já terminei A parte das roupas Terminei a parte do Paulo também Aí agora É Eu vou fazer O sapato De estaque Verão De verão E vamos meter E vamos colocar Vamos colocar Para lá do inverno É Porque agora tá fazendo frio Choveu aqui Choveu Essa parte aqui Como são sapatos Fechados Eu não vou precisar tirar Não Vou tirar Olha só aqui Que são sandálias E coisa baia Então gente Até que enfim Eu terminei Olha aqui Tá arrumadinho Eu entendo Eu sei O que que tem ali Aqui tem algumas jaquetas Aqui Guarda-roupa Tá arrumadinho Essa parte aqui Eu deixei Para colocar As camisas Ficou assim Olha Esse sapato Ficou assim também Aqui ó Tudo arrumadinho De bolsa Aqui Olha Aqui a parte do pão São cachecóis Aqui eu coloquei Algumas blusinhas Sem manga Ali tem mais Alguns sapatos Fechados Sempre Tudo agora fechado Ali tem uma caixa Naquela caixa ali Eu coloquei Léguas Meias calça E luvas E chapéus De inverno Aqui embaixo Naquela partezinha Ali de baixo Alguns Sutiãs Aí mais atrás Tem alguns Sapatos Uma aqui São sapatos De festa Aqui algumas Jaquetas Esse daqui Da Zara Esse daqui Da Piaz Talha Então é isso E aqui Eu deixei Esses cabides Pra colocar As camisas Nessa parte Nessa parte de cima Eu coloquei Bolsa grande Eu tirei Aquelas clutch Coloquei No outro lugar Ali tem uma bota Ficando alto Outra bota E Aqui sapatos Algumas botinhas Ó Eu cobri Com papel Tem mais sapato Dá pra mover E tá organizado Aqui são tênis Mais sapatos Aqui são bailarinhas Ali né São bailarinas Aqui Uma botinha bailarina Botinha Aqui são outros sapatos São botas também Cheio protegido Todos os tênis E botas Botas E botas Agora eu vou mostrar Pra vocês Aqui Eu já disse Antes Aqui tem Um Ó Ó Ó As cruzas de feio As cruzinhas Tá aberto Vou fechar Aqui Os casacos Aqui em cima São os dois Que eu disse Que ia deixar logo em cima Aliás Três Né Com as roupas Próprio de inverno Mas de lã Aí aqui E as camisas E as roupas De feio De feio De pau Aí eu coloquei As cruzinhas De lã Como ele tem pouca roupa Eu coloquei logo tudo Aqui as de marinha fina E a estação Aqui eu ainda deixei Algumas blusas De manga curta E tem outras Mais embaixo De manga longa De algodão Aqui eu coloquei Deixei outras camisas Uma jaqueta Ali outra camisa escura Aqui são pijamas E blusas íntimas Ali calça E é isso A parte dele É essa daí Pouca coisinha Tudo é uma camisadinha Ele sabe Quando ele vem Ele bagunça tudo Aí eu vou mostrar Bem rapidinho Uma coisa pra vocês Olha aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Do vídeo Não esqueça De clicar em gostei Pra mim Se é a primeira vez Que você vem No meu canal Não se esqueça De se inscrever Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau